E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se e toque aí no sininho para receber as notificações e não esqueça de dar aquele like maroto no vídeo. E o assunto é o seguinte, a gente está com 7 sorteios para serem realizados dentro desse canal. E como é que será isso? Através de algumas regrinhas que você tem que seguir para que a sua participação seja efetivada. Nós temos esses 7 sorteios, como falei, 5 deles serão através e em função de 3 canais que eu escolhi aqui para você dar uma moral para esse pessoal e ao mesmo tempo concorrer a mangás, a coleções de mangás. Serão 7 coleções completíssimas, 3 já estão definidas, como falei em vídeos anteriores, Bleach Remix, Boa Noite Pum Pum e Death Note Black Edition. Mas outra que a gente está decidindo também, em função desses dois canais, que é o Pinguim Sessei e Estante do Chariote e as demais são uma do Bleach Remix completo, que vai ser em função do nosso canal e tem agora esse Coleção Geek, que também vai entrar na jogada. Para você concorrer a 7 coleções, você tem que participar desse Coleção Geek, você tem que participar do Pinguim Sessei e você tem que participar também do Estante do Chariote. São 3 canais que a gente tem aqui para que você participe. Comenta lá nesses vídeos que eu vou deixar aí na descrição e vou deixar também nos comentários. Se inscreve nos canais, dá like nos vídeos e fala que eu quero participar. Você pode colocar isso lá no Coleção Geek também. Se você ainda não foi no Estante do Chariote, vai lá também. Vai no Pinguim Sessei e com essa nova... com essa inserção do canal Coleção Geek, para dar uma moral para o cara que tem um material bacana, apresenta um conteúdo bem diversificado em relação ao mangá, está produzindo uns vídeos muito interessantes, chamou a minha atenção, é um cara bacana e merece também reconhecimento e crescimento aqui dentro da plataforma. Você fazendo isso, comentando nos canais deles, eu quero participar nesses vídeos que eu vou deixar aí, se inscrevendo, dando like nos vídeos, você vai concorrer a 7 coleções maravilhosas que a gente vai sortear aqui. Então é isso pessoal, vai lá agora mesmo e deixa aqui nos comentários. Eu fui lá, pelo menos para a gente ter uma ideia de que você foi lá, fez todo o procedimento e voltou aqui, beleza? Até a próxima pessoal, não deixa de fazer isso. É bom para a gente, é bom para vocês. Isso até a próxima. E aí